Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Márcia Moreira e hoje eu vou falar sobre, na verdade vou dar cinco boas razões para você começar a esfoliar a sua pele, seja em casa ou seja com uma esteticista. Na verdade, esfoliar a pele é um passo importante na rotina de cuidados. A esfoliação geralmente é feita entre duas a três vezes por semana. Não é recomendado fazer todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E a primeira boa razão para você esfoliar a sua pele é você esfoliando a sua pele duas a três vezes por semana, você vai tirar aquela camada de pele morta que está ali acumulada e também restos de poluição que não sai com o sabonete e restos de maquiagem que não saíram com a sua rotina de cuidados com a pele porque às vezes a sua maquiagem estava muito pesada ou o seu demaquilante não é tão potente assim ou porque você estava com pressa e aí aquilo ali vai acumulando e vai ficando aquela camada de pele morta de resto de maquiagem junto com poluição, junto com o sebo da pele e aquilo ali vai deixando aquele aspecto bem estranho. Então, a esfoliação serve para tirar aquilo tudo, fazer aquela faxina. O segundo motivo, a segunda boa razão é que a esfoliação, como você vai estar com a pele mais limpa e mais lisinha e mais luminosa, você, a sua maquiagem, vai deslizar muito mais fácil e você vai utilizar muito menos produtos de maquiagem. Então, a sua maquiagem vai ficar no lugar e muito mais bonita por muito mais tempo. O terceiro motivo é que esfoliando a sua pele três vezes por semana, duas ou três vezes por semana, os seus cremes vão fazer mais efeito. Como assim? Mas como assim? Quando a gente não esfolia a pele, o que fica ali, como eu já falei, são pele morta, restos de maquiagem e sebo da pele. E o que acontece? Quando se tira isso tudo e quando você faz aquela rotina de cuidados com a pele, de hidratar e tonificar e hidratar, o que vai acontecer é que o produto vai muito mais, vai penetrar mesmo nos poros e vai fazer uma limpeza mais profunda. Então, o seu sérum vai muito mais profundamente na sua pele, o seu tônico também e, lógico, o seu hidratante. Então, você vai usar menos produto e vai ter um resultado muito maior por causa da esfoliação. O quarto motivo é, quando você esfoliar a pele, você se livra das impurezas, é lógico, e também você se livra de cravos. Você, na verdade, vai estar evitando ter cravos também, os cravinhos brancos ou aqueles pretinhos. Você vai dar uma limpada na pele e evitar também de ter espinhas, aquelas espinhas que estão ali porque os poros estão todos congestionados. E você vai também se livrar daquelas manchinhas de espinha que, geralmente, ficam ali depois que a espinha secou. Então, lógico que não vai ser da noite para o dia, é um processo, mas você vai estar ali esfoliando e renovando a cada semana. Lógico, o processo vai ser muito mais rápido de renovação da pele. A quinta boa razão para você esfoliar a pele é que a esfoliação ajuda muito no processo de renovação celular, ou seja, você vai estar retardando o processo de envelhecimento também. Então, lógico que você esfoliando, você dá aquela estimulada no processo de renovação celular, você está colocando, você está deixando a nova pele que está ali embaixo daquelas células mortas aparecer e você vai ter uma pele muito mais viçosa, muito mais iluminada, muito mais bonita, muito mais lisinha, muito mais clara, na verdade, muito mais uniforme do que se você não esfoliar a pele. Então, você pode fazer a esfoliação com produtos que são próprios para o rosto. Lógico, a esfoliação também é recomendada para o corpo todo. Um produto que eu uso bastante para o meu rosto é esse esfoliante da Alba Botânica e é um esfoliante natural e tem enzimas de abacaxi, de mamão e gengibre também. Então, dá uma hidratada, não hidratada, mas deixa a pele muito mais macia, muito mais iluminada. É um esfoliante legal porque ele não tem nenhum componente de plástico, como a gente tem em alguns cosméticos hoje em dia. Então, eu dou preferência para esse tipo de esfoliante. Tem vários tipos de esfoliantes naturais aí no mercado que, é lógico, a gente também não vai comprometer a natureza só para fazer uma esfoliação corporal ou facial. Então, é isso, gente. Existem também escovinhas que você pode dar uma esfoliada diária, mas eu, sinceramente, gosto bastante de esfoliar com um produto que dê também para dar uma aclareada e uma iluminada na pele ao mesmo tempo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essas cinco razões, com esses cinco bons motivos para esfoliar a pele. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, escreve para mim aqui no box de comentários que eu respondo todo mundo. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!